Entre 1969 e 71, Caio Fernando Abreu passou temporadas abrigado por Ilda Hust na Casa do Sol. A amizade atribulada entre o autor gaúcho e a poeta paulista durou décadas. Recém saído da adolescência, Abreu já trocava cartas com a mentora Hust, e entre idas e vindas, os dois se mantiveram próximos até a precoce morte de Caio, em 1996, aos 47 anos. Em carta escrita nos últimos dias de 1970, Caio Fernando Abreu relata a Ilda Hust seu encontro com Clarice Lispector em Porto Alegre e a forte impressão causada pelos olhos hipnóticos quase diabólicos da autora. Porto Alegre, 29 de dezembro de 70 Ildinha, a carta pra você já estava escrita, mas aconteceu agora de noite um negócio tão genial que vou escrever mais um pouco. Depois que escrevi pra você, fui ler o jornal de hoje. Havia uma notícia dizendo que Clarice Lispector estaria autografando seus livros numa televisão, à noite. Jantei e saí ventando. Cheguei lá, timidíssimo, lógico. Vi uma mulher linda e estranhíssima num canto, toda de preto, com um clima de tristeza e santidade ao mesmo tempo. Absolutamente incrível. Era ela. Me aproximei, dei os livros para ela autografar e entreguei o meu inventário. Ia saindo quando um dos escritores, vagamente bichona que paparicava em torno dela, inventou de me conhecer e apresentar. Ela sorriu novamente e eu fiquei por ali, olhando. De repente, fiquei super nervoso e saí para o corredor. Ia indo embora quando, veja que glória, ela saiu na porta e me chamou. Fica comigo. Fiquei. Conversamos um pouco. De repente, ela me olhou e disse que me achava muito bonito, parecido com Cristo. Tive 33 orgasmos consecutivos. Depois falamos sobre Nélida, que está nos estates. E você? Falei que havia recebido teu livro hoje e ela disse que tinha muita vontade de ler, porque a Nélida havia falado entusiasticamente sobre o Lázaro. Aí, como eu tinha aquele outro exemplar que você me mandou na bolsa, resolvi dar a ela. Disse que vai ler com carinho. Por fim, me deu o endereço e telefone dela no Rio, pedindo que eu a procurasse agora, quando for. Saí de lá meio bobo com tudo. Ainda estou numa espécie de transe e acho que nem vou conseguir dormir. Ela é demais estranha. Sua mão direita está toda queimada. Ficaram apenas dois pedaços do médio e do indicador. Os outros não têm unhas. Uma coisa dolorosa. Tem manchas de queimadura por todo o corpo, menos no rosto, onde fez plástica. Perdeu todo o cabelo no incêndio. Usa uma peruca de um loiro escuro. Ela é exatamente como seus livros. Transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria e uma amargura impressionantes. É lenta e quase não fala. Tem olhos hipnóticos quase diabólicos. E a gente sente que ela não espera mais nada de nada nem de ninguém. Que está absolutamente sozinha. E numa altura tal que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. Muita gente deve achá-la antipaticíssima. Mas eu achei linda, profunda, estranha, perigosa. É impossível sentir sua vontade perto dela. Não porque sua presença seja desagradável. Mas porque a gente pressente que ela está sempre sabendo exatamente o que se passa ao seu redor. Talvez eu esteja fantasiando, sei lá. Mas a impressão foi fortíssima. Nunca ninguém tinha me perturbado tanto. Acho que mesmo que ela não fosse Clarice Lispector, eu sentiria a mesma coisa. Por incrível que pareça, voltei de lá com febre e taquicardia. Vê que estranho. Sinto que as coisas vão mudar radicalmente pra mim. Teu livro e Clarice Lispector no mesmo dia são, fora de dúvida, um presságio. Fico por aqui. Já é muito tarde. Um grande beijo do teu, Caio.